A campanha mobilizou todos os postos de saúde aqui de Lavra. Segundo o Ministério da Saúde, as doses da vacina foram aplicadas em idosos com mais de 60 anos, portadores de doenças crônicas, crianças entre 6 meses e 2 anos, mães que tiveram filhos há menos de 45 dias, gestantes, trabalhadores da área da saúde e detentos do sistema carcerário. Segundo a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, a campanha acabou sendo prorrogada por 10 dias. A ampliação da campanha teve porque o pessoal já está acostumado com a prorrogação da campanha. Geralmente eles deixam para vir na última hora, o que não é aconselhável. Iniciou a campanha, a gente já pede para estar vindo, para não ocorrer o risco da pessoa ficar gripada. A meta do Ministério da Saúde aqui em Lavras era a de imunizar cerca de 15 mil pessoas durante toda a campanha. Até o fim da tarde desta quinta-feira, 14.800 doses da vacina já tinham sido aplicadas. Aqui em Lavras a mobilização foi muito boa, os grupos prioritários vieram até a gente, graças a Deus, está quase atingindo a meta. Entre os grupos que tinham que receber as doses, quase todos chegaram perto ou passaram dos 80% propostos pelo governo. Apenas as gestantes é que não chegaram perto da meta. Aqui em Lavras, pouco menos de 600 delas foram imunizadas. Isso sempre acontece, muitas das gestantes ficam com medo de estar vacinando e ter alguma reação. Mas a vacina não tem perigo nenhum, a vacina é uma vacina segura, é de vírus inativado, não tem perigo nenhum. Muitas das pessoas não ficam querendo tomar porque acham que tomando a vacina vai desenvolver o vírus da gripe. Que não é verdade, a vacina é feita de vírus inativado e não tem a possibilidade de estar causando a gripe. Que não é verdade, a vacina é feita de vírus.